ó, se for reto vai pra Rio Sono aqui vai pra Aparecida, olha só Jalapão aqui é a entrada do Jalapão Rio Sono aí sai em Tocantinha também ó, tem uma barreira sanitária aqui deixa eu ver se é uma barreira sanitária mesmo é uma barreira sanitária ó, gasolina aqui é a 159 deve ser pra desinfectar os pneus ah, não sei de caminhão talvez, né de repente não é nem negócio de nada olha só, aqui nós estamos chegando é a Aparecida do Rio Negro será onde tem um local pra comer barato e bom, né ó, o restaurantezinho ali tá fechado é, ali não vai ser e vai ser muito difícil achar um restaurante aberto aqui mas não é impossível é, gasolina aqui tá um preço bom só que tanto tá cheinho vou nem abastecer não cabe só um pouquinho acho que cabe uns 2, 3 litros agora eu não tô achando é restaurante mas deve ter porque aqui é rota pro Jalapão se você quer rota pro Jalapão aqui vai ter um restaurante sim aqui nesse local que nós estamos indo aqui vai pra esqueci o nome do lugar Jalapão eu senti cheiro de comida mas eu não achei onde tá vendendo a comida deixa eu ver se aqui nesse posto tem algum lugar aqui tem a comida conveniência conveniência não tem comida eu tô sentindo um cheiro de churrasco bom aqui é, aqui é capaz de ter um restaurantezinho aqui não, não tem um restaurante aqui saindo ali saindo ali não tem mesmo é, pessoal, eu não tô encontrando um local pra comer vai ter que perguntar né vai ter que perguntar porque perguntar pra aquele menino moço vem ali deixa eu ver aqui deve saber opa é, onde tem um lugar pra almoçar? tem aqui, ó lá pra que daí eu posso ir lá ah, tá, beleza é o melhor, muito maior lá tem a prefeitura lá também tem, né mas tem um bem aqui pertinho, né é churrasco aqui ah, eu senti o cheiro de churrasco ali não achei onde era tá bom obrigado então procurar um lugarzinho pra almoçar a cidadezinha arrumadinha, bonito, né deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui eu não tô achando o lugar ali, ó eu acho que é bem ali deixa eu ver aqui opa bom dia rapaz, seu alô tem um lugar que vende almoço é aqui perto, né? ah, tá ah, hum obrigado então eu achei oi tem carne assada, frango pode escolher mais de um tipo? mais um tipo ah, tá o que é a outra coisa? assado, né não pode ser uma carne então aqui eu achei o local da marmita é 15 reais aí não pode comer aqui devido às restrições que está tendo aí no aqui na cidade ué, não tô achando o dinheiro tá uma bagunça aqui minha maletinha por isso que é bom andar com o dinheirinho, né aí eu vou pegar a marmita aqui e vou comer fora daqui ele disse que poderia comer aqui, né mas aqui fora, né mas eu tô achando aqui tão ruim aqui fora eu acho que eu vou comer lá na beira do cor porque ela dá de fechar, dá tá porque aqui tá quente, não dá normalizar, né sim, verdade eu tô gravando aqui tem problema tu aparecer nas imagens ou tu não gosta? oi? tá bom como é o nome do restaurante aqui? Sodré Churrascarinha Sodré Churrascarinha pois é eu vou almoçar aqui pegando a marmita outra vez que eu vim é eu vou almoçar aqui dentro vai tá liberado, né vai tá liberado, né aí eu vou comer lá na beira do cor beleza muito obrigado lá então agora é procurar um local pra comer aí vamos seguir ali ali tem um córrego aí eu vou vou comer lá é legal tá legal essas aventuras poderem abastecer logo bem aqui, ó bora abastecer logo eu não sei que tanto eu vou andar ainda, né bora abastecer aí eu tô gravando aqui tem problema tu aparecer? tem não então tá bom tem pessoas que não gostam mas aí eu peço autorização informação que aí pode pode ir pro YouTube pra onde for, né como é o nome desse posto? posto é matopipa, né eu peguei aqui a marmita aí eu tô gravando aqui não tem problema tu aparecer não, né ah, de boa apareceu no YouTube então ele vai você tem um cara de moto, né oi? vai que fica vai que sempre aquela sensação de pneu furado tem jeito, a sensação olha o tipo do alho aqui, olha nunca mais eu tinha visto alho vendido assim em tranças agora eu já peguei o almoço vou almoçar ali na beira do rio não pôde almoçar lá na aqui a residência ué, não tô achando lugar pra almoçar aqui na beira do rio não deixa eu ver aqui ué, eu não encontrei um lugar pra descer aqui na beira do rio eu vou procurar um lugar ah, aqui eu vou almoçar bem aqui vai ser bem aqui que eu vou almoçar tirar a moto do sol colocar aqui dentro aí chega na cidade ali e pôr na moto onde quiser gostoso e aí agora eu tenho certeza que esse almoço aqui tá muito gostoso ah, deixa eu mostrar um almoço pra vocês olha o bicho virou pro lado aqui peraí tem que ter cuidado aqui eita, derramou derramou mas eu aproveitei todinha aqui tá dentro da sacolinha eixe derramou aqui e vazou lá faz parte eu nem fiz manobra assim coisada, né é uma pena não poder comer lá, né porque aí a gente tem que se submeter a isso aqui olha, derramou não, mas ainda tá de boa então bora almoçar ai, agora é fim tava com medo de comer ali eu tô com medo, dá pra comer eu tô com medo eu tô com medo Obrigado.